E arte mármores e granitos, colocação e marmoraria própria. É em dúvida, tudo aqui, não sai nada fora. Então você vem aqui, escolhe o material, eles vão colocar pra você, que é muito legal, estão em cima aí da colocação das peças que eles estão vendendo pra você, e se precisar de uma peça especial, tem a marmoraria pra fazer. Também, inclusive eu faço o projeto até da colocação do piso. Faz o projeto da colocação também? Do piso, sem compromisso. Então você vem conversar com eles. Agora, forma de pagamento? É tudo em seis vezes, só seis. Tudo em seis vezes? Em seis vezes. Começando aqui, ó, com peça importada, porque é uma árvore crema marfil. Espanhol, 4042, sem cabuchão, custa R$ 84,00 o metro quadrado. Em seis vezes? Em seis vezes. Se quiser, com? O cabuchão, a cor da escolher do cabuchão, sai R$ 109,00 o metro quadrado. Ah, ainda escolhe a cor? A cor do cabuchão. Vamos subir, ó, granito, você tá vendo aqui cores lindas, e o primeiro exemplo vai ali no cinza nobre, Pé. O cinza nobre, na medida 4042, com cabuchão, sai R$ 49,90. R$ 49,90 o metro quadrado. Agora, a colocação, você deixa eu pagar em seis vezes também? É o parcelo de tudo, a mão de obra, a colocação, tudo, 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 tudo. Esse é o preço só da peça que a gente tá passando, certo? Sem dúvida, só o material. Só o material. Agora aqui, ó, o Rosa Maitê. Esse Rosa Maitê, muito bonito também. O Rosa Maitê é na medida 4040, por dois, ele tá saindo a R$ 38,00 o metro quadrado. R$ 38,00 o metro quadrado, uma peça diferente. Você quer ver outra, ó, diferente também, que vai ficar bem bonita na sua casa? Vamos virar aqui e vamos mostrar o Bege. Esse é o Bege Areia. O Bege Areia na medida 4030, promoção da semana, tem pouca metragem, tá saindo R$ 45,00 o metro quadrado. Quando você fala pouca metragem, o que que é, Pé? Eu tenho em torno de uns 120, 130 metros desse material. Desse material só tem isso? Mas eu tô recebendo mais quantidade desse material também. Você vai pagar em seis vezes, tá? Avenida Águas Espraiadas, 2131, Campo Belo, a 100 metros do viaduto da vereadora José Diniz. Informações nos telefones? 535 3017 5561 4403. De arte. Vem.